Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu acordei romântica, acordei pink e eu resolvi trazer para vocês o tutorial de maquiagem e inspiração para o dia dos namorados, tá bom? Eu já tinha postado essa maquiagem antes lá, na verdade eu já tinha gravado ela, tinha gravado com outro batom só. E aí o que a Gabriela fez? A Gabriela passou algumas coisas da câmera para o computador e resolvi, olhei, ela está muito cheia, resolvi formatar. E a pessoa formatou sem passar os vídeos para o computador. Eu tinha gravado dois vídeos, gente, dois, eu tinha me puxado, tá? Injusto isso. E a boca aberta aqui foi lá e formatou a câmera sem passar os vídeos para o computador, tá? Mas então eu vim, como vocês me pediram bastante, eu vim trazer ela de novo. Eu não tinha feito, naquela maquiagem, na verdade, não tinha esse nome de maquiagem para o dia dos namorados, mas como hoje eu estou toda pink, nós já estamos aí, né? Já é semana que vem, o dia dos namorados, eu resolvi trazer então essa maquiagem. Quem de vocês quer comemorar o dia dos namorados no dia 11, hein? Eu vou, acho que eu vou comemorar no dia 11. Dia 12 começa a copa, ninguém mais está em clima do dia dos namorados, né? Ficou comemorar de 11 também, meus dias dos namorados, tá? Como eu falei para vocês, então, antes, eu gravei o vídeo anterior com outro botão, mas eu vou fotografar depois, vou mostrar no final do vídeo a opção com o botão bem rosa pink, tá bom? E é isso, gente, eu espero que vocês gostem do vídeo, de maquiagens baratinhas, tá? E eu espero que vocês gostem do resultado, se registraram, por favor, usem a hashtag Gabi Machado, eu vou hipnotizar vocês, usem a hashtag Gabi Machado, tá bom? Porque eu gosto de ver quando vocês fazem, mulheres, meninas, gurias, meninos, gosto de ver quando vocês fazem maquiagem e inspiração, então, por favor, usem a hashtag para mim ver, tá bom? Então, chega de falar e vamos lá conferir esse tutorial de uma vez. Então, vamos começar, não é? Gente, seguinte, já fiz a aplicação do corretivo em toda a minha pálpebra, tanto na fixa quanto no móvel, usei o corretivo B01, da Liana da Molinas, tá? E vamos começar com a sombra agora. Eu vou pegar o pincelzinho primeiro, o W905, da Magrilan, e eu vou usar a sombra... Essa aqui, ó, essa rosinha do Quinteto da cor 3 Drama, da Vult, tá? Que ele é uma rosinha bem clarinha. Na verdade, ele até puxa um pouquinho para o coral, só que eu acho que na filmagem não dá para ver, porque essa luz branca, ela dá uma lavada, assim, sabe, gente? Na imagem, ela fica mais clara do que ela realmente é, tá? Então, depois eu tiro essa luz branca aqui e na hora de fotografar vocês vão ver também no final, ver como é a cor dela, tá? Ah, me enrolei... Mas, gente, essa aqui, então, é a mais clarinha que eu vou começar usando, tá? Eu vou fazer a aplicação dela em toda a minha pálpebra móvel. Deixa eu só arrumar aqui, para o jeitinho que fica melhor para mim. Ah! Destruindo. Tá, gente, até deixei um pouquinho mais próximo a câmera agora, para vocês enxergarem bem, tá bom? Eu vou começar, então, com a da V905, aquela cor mais clarinha. Eu vou fazer a aplicação dela em toda a minha pálpebra móvel. Tá, tipo, eu acho que ela parece bem clarinha, mas ela não é tão clarinha, assim. A da chegar aqui no conca, eu vou achar aqui no conca, eu vou parar de subir. Vou aplicar ela em toda a pálpebra, do início até o final. Só dando batidinhas, tá, gente? Muito importante. Essa sombra aqui, se tu leva ela, arrasta ela muito, esfuma muito, ela meio que sai, assim. Então, para ela ficar bem viva a cor, só dando batidinhas. E na minha frente, estou com a paletinha da Caterine Hill aqui, então eu vou pegar a sombra branca mesmo, branca mate, tá? Sem brilho. E vou dar só uma batidinha aqui no cantinho interno, assim, para fazer um pontinho de luz, ó, para ficar igual ao outro. Tá? Aí eu vou trocar de pincel agora, eu vou pegar um pincelzinho chanfrado, assim. Eu vou usar o pincelzinho B104 da Macrylan, tá? Ó, que ele tem uma pontinha bem fininha, ele é um chanfradinho bem fininho, ó, gente. E vou usar a sombra marrom, aquela do kit de sobrancelha, sabe? Que eu gosto. Gente, eu uso essa marrom aqui para tudo, para corrigir sobrancelha, para fazer sombra, para fazer tudo. Eu vou pegar o marrom mais escuro primeiro, tá? Para deixar esse meu côncavo um pouquinho mais marcadinho. Aí eu vou vir com ele, eu até tiro o excesso, porque às vezes tu vem com o excesso ali, o marrom cai em cima do rosa, aí é chatinho de tirar. Então eu tiro um pouquinho o excesso e vou começar a desenhar aqui, ó. Ui! E vou começar a desenhar aqui o meu côncavo, ó. Tipo, põe a parte chanfrada, a parte maior para dentro. E vem traçando uma linha bem no côncavo aqui, ó. Eu vou trocar de pincelzinho de novo. Agora eu vou vir nesse pincelzinho da Macrylux, que eu uso muito também para fazer a aplicação do iluminador, tá? E vou continuar na mesma sombra marrom, essa marrom mais escurinha. Só que eu vou começar agora... Deixa eu tirar o excesso dela aqui. Eu vou começar a arrastar ela aqui para cima, ó. Vou pegar mais um pouquinho. E vou arrastando, ó, daquela linha dando batidinhas para cima, tá? Tipo, não tem problema se ficar marcado, porque depois a gente vai vir com outro pincel ali para esfumar. Agora eu vou ir no marrom mais claro da paletinha, que é esse aqui. Eu vou fazer essa misturinha de marrom, gente, que é para fazer o degradê, tá? Para conforme for subindo o marrom e ficando mais clarinho. Antes de vir com o pincel esfumador agora, eu vou usar a sombra iluminadora, tá? A sombra iluminadora que eu vou usar também vai ser do kit, tá? Agora eu vou pegar esse iluminador e vou pegar o mesmo W905. Deixa eu ver se eu tenho um outro aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar um pincelzinho em linguinha de gato. E com esse pincelzinho em linguinha de gato eu vou vir e vou aplicar a sombra iluminadora bem rente ali, ó. A raiz dos cílios, tá bom? Agora sim, que eu não me preocupo mais que o marrom vá manchar, como já tem iluminador ali, vai ser mais fácil de eu trabalhar com esfumado. Eu vou vir com o pincelzinho. Esse aqui, na verdade, pode ser até o W905, tá? É que esse meu aqui tá limpinho. Ele é um pouquinho mais achatadinho, ó. Também da Macrila, só que é da linha Eco. Aí, eu quis fazer um degradê de um marromzinho um pouquinho mais quente, tá? E não foi sombra que eu usei. Eu usei o Pó Soleil da Vult, tá? O bronzeador. Esse aqui é a Corum, que é o mesmo que eu vou usar pro blush depois. Como ele tem esse tom mais quente e é mais clarinho, porque as minhas sombras marrons quentes que eu tenho, elas são todas muito escuras. Então, como é pra fazer esse degradê, eu resolvi usar ele mesmo, tá? E agora, eu dei uma batidinha ali e em movimento circular, ó, eu vou vir e vou tirar essa marcação mais forte que o marrom escuro me deixou, tá? Eu passei o iluminador antes, gente, porque se não tivesse o iluminador ali, eu fiquei com medo de invadir o espaço do iluminador com o marrom. Então, o iluminador me ajuda, ele meio que delimita, tipo, para aí, gente, aí não é lugar de marrom, é lugar de... Eu adoro. Tá? Pronto. Eu vou usar agora o lápis preto, tá? Eu vou aplicar ele na linha d'água. O lápis preto que eu vou usar hoje é o da linha do Damolinos. Então, eu vou aplicar ele aqui na linha d'água. E além da linha d'água, eu também... Vocês viram que eu tô romântica hoje? Eu tô toda pique. Além da linha d'água, eu vou aplicar ele também abaixo, assim, bem na raiz dos cílios, tá? Tipo, eu vou dar uma escabeladinha ali nos cílios. Deixando o olho pretão. Aí, pra tirar esse pesado do preto, e pra fazer o degradê também, pra ficar parecido com a parte de cima, eu vou usar o mesmo marrom, aquele, tá? E o mesmo pincelzinho que eu usei pra aplicar ele, que é o marrom escuro, pra esfumar aqui esse preto embaixo, ó. Pronto, tá? Meu delineador tá feitinho. Agora eu vou aplicar os cílios prestícios, já vou dar uma limpada aqui com o meu corretivo, com o base corretivo, tá bom? Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, pro vídeo não ficar tão demorado, tão longo, como sempre. Daqui a pouco a gente se fala de novo. E tcharam! Outra pessoa com cílios grandes e sem alheias. Então, gente, já apliquei os cílios, já corrigi tudo ali, tá tudo direitinho no lugar. Eu vou fazer a aplicação agora do meu blush, tá? Na verdade vai ser um contorno blush tudo junto, que eu vou usar o Passa Lei da Vult. Vou pegar a cor mais escurinha aqui primeiro, ó. E dar aquela afinada. Eu vou aplicar ele aqui em cima, aqui na raiz do cabelo, ó, nas têmporas, eu vou puxando pra... A parte mais escura se concentrar aqui, ó. E aqui trazer só o esfumado, tá? Eu resolvi usar ele, gente, porque eu já tô muito rosa, né? Tem rosinha aqui, tem rosinha em portu, tem rosinha na unha. Então, pra mim não ficar muito monocromática, assim, eu tô usando esse blush que tem essa pegada mais marrom, assim, mais terra, tá? E eu vou usar o plié da Dice, tá bom? Que é o batom líquido. Eu vou mostrar pra vocês as duas opções da Dice, né? Esse batom líquido aqui eu amo ali de paixão. Eu já tinha falado outras vezes pra vocês sobre os batons líquidos da Dice, né? Tem um vermelho divino. Tem um vermelho divino que eu amo muito mesmo. Que muita gente até perguntou, eu acho ele super parecido com o Rubiu, da MAC, assim, nas fotos, tá uma enganada. E outra vez eu usei um rosa, também um rosa pink. Que eu não tenho aqui, tô sem eles aqui, gente. Mas todo mundo perguntou se era o Flat Out Fabulous da MAC. Não era, era aquele da Dice, que também é lindíssimo. E também tem esse efeito bem mate, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou tirar as fotos assim, eu acho. Eu vou tirar umas outras fotos, vou passar o outro batom pra vocês verem. Daí vou tirar outras fotos com o batom da Molina, que é um batom bem pink, que também acho lindo. Combina super com essa maquiagem, porém não dá pra estar com tanto rosa. Pra não ficar muita informação, como eu falei pra vocês antes, tá bom? Então vocês veem na foto, me digam o que acharam. A maquiagem lá tá prontinha. Como eu sempre falo em todos os vídeos, gente, adaptem aí o vídeo de vocês. Eu usei um rosa, mas eu usaria qualquer outra cor ali naquela partinha interna também. Se vocês gostaram... Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado as dicas. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, dá um curtir aqui embaixo. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos tutoriais. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Gente, eu vou fazer foto, mas eu resolvi gravar pra mostrar melhor. Porque às vezes na foto fica diferente, por causa do flash cair. Resolvi filmar. Ó, esse aqui é o batom que eu falei pra vocês. Que era o rosa pinkermo do da Molina. Tá? É lindíssimo tamanho, né, gente? Até que eu nem... Até que eu nem achei que ficou tanto assim, ó. Dá pra usar. Nem ficou tão pink assim, como eu tava achando que ia ficar. E agora sim. Beijo e tchau.